Bom, e aí a prótese foi implantada, ela foi muito bem feita Mas, enfim, com o tempo ela acaba gastando Depois de 15 anos, de 20 anos, 30 anos Por que é que ela gasta, doutor Paulo? Bom, gasta principalmente porque os materiais Isso eu estou falando até do ponto de vista histórico Eles precisavam ter uma combinação de uma certa lubrificação Porque o material tem que ser, vamos dizer assim, autolubrificado O líquido que tem na articulação normalmente existe na articulação humana Um líquido dentro da articulação Mas a prótese não depende disso para a sua movimentação Então esse líquido não tem importância para fazer o movimento Mas esse material tem que ser um material que permita isso Sem você ter um lubrificante ali E ele tem que ser resistente o bastante para durar anos Então, no começo, vamos dizer, uma fase inicial das prótes Achou-se um material espetacular em termos de lubrificação Que era o teflon Que é assim, dá uma lubrificação espetacular, um movimento ótimo Só que ele gastou muito rápido Em um, dois anos esse material se desgastou Então passou-se a utilizar um outro tipo de plástico Que é um polietileno Que é usado desde a década de 60 Tem um polietileno aqui que é um exemplo Isso, exato Essa parte branca aí é um plástico Que tem um tipo de química, vamos dizer assim De construção especial para ter essa finalidade E que foi usado durante muito tempo E acabou sendo a causa das falhas das próteses Porque esse material, ele vai sendo A cada movimento, a cada movimento que a cabeça do fêmur Essa bola cordeirosa faz dentro do plástico Ele produz micropartículas, mas muito, muito pequenas E uma quantidade muito grande E essas partículas acabam fazendo, produzindo cistos no osso Que está em volta da prótese E isso leva a prótese a se soltar do osso E ela acaba se soltando Exato Imagine uma casa feita, vamos dizer assim Num terreno seco Em cima de uma série de colunas E esse terreno acaba virando um baiado Chega uma hora que solta uma coluna aqui Outra ali, daqui a pouco a casa vai para o chão E é isso que acontece basicamente com a prótese de quadril Com esse desgaste do plástico E por isso se buscou, e se busca ainda Novas alternativas para evitar essa produção de partícula Devido ao desgaste Sobre as alternativas, e aí vem a pergunta que eu já coloco A Sidney Miranda diz o seguinte O médico disse que o indicado para o meu caso Seria a prótese de porcelana para o quadril Mais cara Porém mais adequada por eu ainda ser jovem Procede Então, falando de materiais Que é o que você vinha falando E pode falar A prótese hoje Ela é uma Ela é feita na verdade Modular, quer dizer, você junta peças De prótese Que às vezes, imagina um avião Quer dizer, que a turbina vem de um lugar Inclusive de países Diferentes É comum isso E o que vocês estão vendo na mão do Dr. André É uma cabeça de porcelana Ou de cerâmica Cerâmica Fala No jargão médico Mas é uma porcelana E elas, sem dúvida Elas têm um coeficiente de atrito menor Que as tradicionais Que são feitas de metal Então Existe uma O uso da porcelana Ou da cerâmica Em duas situações Quer dizer Uma Ela articulando com Plástico Tá E os plásticos Como nesse caso Como nesse caso Que você está mostrando aí Dr. André E que na verdade É o modelo É a combinação Vamos dizer assim Da articulação Mais comum Usada ao redor do mundo Vamos dizer Em lugares que você tem A disposição material Da melhor qualidade possível A combinação de plástico Com porcelana É algo assim Bastante usado A outra possibilidade É que Esse soquete Ao invés de ser De plástico Seja também De cerâmica Que você tem a cerâmica Aqui dentro Isso Exato Exato Tá Você pode ter Então A articulação Chamada cerâmica Cerâmica E que praticamente Essa articulação Não tem desgaste Quer dizer A cerâmica Ela é muito dura E muito resistente Então A cerâmica Cerâmica Ela tem Em termos de desgaste Isso é desprezível Então Seria o ideal Em termos de durabilidade Porém Ela tem um problema E que Essa é a razão De ela não ser A mais utilizada Ao redor do mundo Porque Esse soquete De cerâmica Ele pode Acontecer com ele Uma coisa Que não acontece Com o plástico Que é ele Quebrar Você pode ter Um Um contato Vamos dizer assim Do metal Do fêmur Conforme um movimento Mais Forçado E você Poder ter Vamos dizer assim Tirar uma lasca Dessa cerâmica E tal E que isso Acaba Trazendo uma Uma sequência De complicações Que levam A nova cirurgia Então Alguns cirurgiões Preferem usar A articulação De cerâmica Cerâmica Em pacientes Muito, muito, muito Jovens Sabe Mas Sabendo que Há um risco De você ter Uma complicação E ter que trocar Essa prótese A partir De uma certa Idade Muitos cirurgiões Preferem utilizar Plástico No soquete Um plástico Moderno Que tem uma durabilidade Muito grande Combinado Com a articulação De porcelana Ou de cerâmica Como a gente disse Cerâmica Então ficou claro Não é sempre Cerâmica Porque ainda Tem um grande Benefício Potencial De gerar Pouca partícula Pouco desgaste Ao longo dos anos Ela é mais dura Se comporta Mais como um vidro Do que como um metal Então ela pode Quebrar Num cantinho Ou quebrar Toda A esfera Hoje em dia Com os novos materiais Não é tão comum Mas pode Os materiais mais antigos Se a gente envia Mais esse tipo De fratura E ainda tem No caso da cerâmica Cerâmica Um ruído Que pode acontecer Que a gente chama Que vem da palavra Do inglês Squeaking Que é um rangido Tipo porta velha Que pode acontecer Em 1 a 8% Dos casos Dependendo do modelo E o paciente Pode não tolerar E depois vir Se queixar Para o cirurgião Isso é insuportável Pode acontecer Entre superfícies Duras Porque a gente Considera A cerâmica Ou o metal Em contato Com o plástico É uma superfície Dura Atuando dentro De um soquete De material Relativamente mole Que é o plástico Agora quando você tem Uma superfície Que é dura De um lado E dura do outro Como cerâmica Com cerâmica Ou metal Com metal Você pode ter Produção de ruído Existe uma série De causas Que podem levar A esse problema Isso é um problema Que muitas vezes É temporário A pessoa tem Uma certa fase Ou um movimento Específico Que ela faz E pode escutar Alguma coisa Mas muitas vezes É temporário E depois se resolve Mas algumas vezes Não é E permanece E isso às vezes Pode ser causa De você precisar Também reoperar O paciente Para tirar Esse som desagradável É verdade Bom Doutor Paulo Então nos contou Que muitas vezes Em função das partículas Geradas ao longo Geradas ao longo Dos anos Muitas vezes Pelo próprio Poletileno Menos comumente Pela cerâmica Pode formar cistos No entorno Da prótese Seja de joelho Seja de quadril E acabar Enfraquecendo o osso Essa área A gente chama De osteólise Pode soltar Tanto no acetábulo Como no fêmur Mais até Preocupante Mais comum Até no acetábulo Tanto no acetábulo Obrigado.